Essa dança é boa, né? Galera, presta atenção, porque agora está um momento muito especial do nosso programa. Um momento diferente para todos vocês que estão curtindo na Globo Internacional, principalmente os angolanos. Os angolanos, atenção, que aliás nós temos angolanos hoje aqui. Do meu lado direito, a torcida da Erika. Do meu lado esquerdo, a torcida da Leslie. É isso mesmo, é torcida, porque é o seguinte, nós estamos procurando a nossa fada, a fada que vai fazer o filme. E é uma beleza diferente, uma beleza bonita lá de Angola, aquela beleza negra, linda. E a TV Xuxa, nada mais do que menos, vai mostrar para todo o Brasil e também para Angola, para todos vocês também que recebem nossas imagens na Globo Internacional. E a gente vai poder curtir e ver quem vai ganhar. Vamos lá, galera. Elas acreditaram. Aliás, a história é tão bonitinha, tão bonitinha. Acompanharam tudo, os testes dos príncipes, já se imaginaram aqui. Foi bem legal. As histórias são diferentes, mas a vontade de vencer é a mesma. Vamos lá, gente. Vamos conhecer aqui as candidatas. Entrando, por favor. Lesliana Pereira e Erika Chissapa. Vem cá, Erika. Olha que linda, gente. Vira aqui. Essa é Erika, essa é Leslie. Não são lindas? Lindas, hein? Gatas, né? Vem cá. Vamos contar aqui para todo mundo como é que está o coração. Está apertado? Está nervosa? Hum, dum, dum. Está aqui a bateira. Estava ansiosa para chegar. Agora estou aqui. Todo mundo. Obrigada. Lindo. Olha que lindo. A gente ficou de... Olha o olho puxado. Já falei. Na outra vida, eu venho assim. Vou entrar na fila. Quando Deus falar aquela fila ali, para sair chocolatinho. Lá vou eu. Vou entrar duas vezes. Que eu quero vir chocolatinha de olho puxar ali, aquela bundinha assim. Sou boba. Vou vir loura retinha, cabelinho um pouco. Envelhece rápido, cabelinho cai. Nada. Essa daqui fica uma beleza. Adoro para o resto da vida. Fica bonita, linda. E olha só. Lá no alto. Lá no alto. A nossa pumba. Nan, 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 nan. Vou ficar na fila, porque eu quero vir assim. Já falei. Já falei e estou repetindo, hein? Bem, é o seguinte. Eu quero conhecer um pouquinho da vida de vocês. E a gente vai ver o primeiro. Vamos lá. Roda a VT, que eu quero ver. Érica Chissapa tem 20 anos e é atriz. Ela nasceu em Uamu, no sul de Angola, mas aos 3 anos de idade foi morar na capital Luanda. Depois de um tempo, por conta dos estudos, Érica teve que se mudar para a casa dos padrinhos, porque ficava mais próximo da escola onde ela estudava. Eu tinha uma professora, a professora Cristina, que foi a minha primeira. Uma professora que eu lembro-me sempre dela e guardo sempre no meu coração. Lembro-me que no primeiro dia de aulas, logo no primeiro, ela mandou-me ir ao quadro. E a professora, eu não sei, eu não vou conseguir. Ela disse, levanta, vai para o quadro que tu vais conseguir. Aí eu levantei, saí dessa carteira, fui ao quadro e acertei o que ela estava pedindo para eu fazer. A Érica vai à luta, ela vai à luta. Enquanto não conseguir, então ela não para. Eu só sei que ela sempre foi uma menina estudiosa, inteligente, isso, isso, ninguém tira dúvidas. Ela foi sempre uma menina inteligente. Porque eu tinha sempre os horários bem ali, bem acentes. Às 11 horas eu tinha que estar em casa para colocar a mesa para o almoço. Às 19 horas eu tinha que estar em casa para colocar a mesa para o jantar. Segundo a família, ela sempre foi o centro das atenções. Eu chegava à festa, sendo festa de criança ou festa de adultos, era sempre eu. Eu colocava-me no meio da roda, dançava, gritava, fazia tudo. E todo mundo parava de dançar para poder olhar a ela. A mãe acabou decidindo investir no dom da filha. E Érica passou a participar de trabalhos na televisão. E daí foi continuando. Depois de um ano, convidaram-me para fazer participação num filme. Que foi na Cidade Vazia. Fiz uma figuraçãozinha. E depois fui apresentar uma peça no Elinga. O Oscar de Produções. Viu-me e chamou-me para fazer o casting. Quando o trabalho começou a ficar profissional, a família não gostou muito. Nós éramos contra. Éramos contra isso. Quando ela fez a novela Sede de Viver, a minha mãe ficava nervosa. Os beijos. Não gostava. A irmã da minha mãe. O papel mais recente foi na novela angolana Minha Terra, Minha Mãe. Gravada aqui no Brasil. E as pessoas gostam do meu trabalho. Admiram, param, parabenizam pelo que eu fiz. E dão-me sempre forças por tudo aquilo que eu faço. Ela irá representar e irá levar o nome da Angola mais longe. Através de uma fada. Ela vai fazer magias para a Angola. Nós também gostamos. Quando ela foi para este mundo, gostamos. Ficamos orgulhosa por ele. Fiquei super feliz. Na altura nem acreditei. Eu disse, nossa, entre 100 candidatas, eu fui uma das escolhidas. Então, depois disso, disse, vou trabalhar. Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, vou dar o meu máximo para levar o nome da Angola cada vez mais longe. Oh, Erika! Agora me diga uma coisa. Quando você viu a possibilidade de você ser uma fada, a nossa próxima fada, o que rolou assim? Primeiro você achou que você poderia, você passou pela sua cabeça que não, que de repente ia ser muito difícil, você está fazendo bastante testes aqui. O que passou pela sua cabeça? Você disse, não, eu vou. Eu vou porque eu acho que eu vou conseguir. O que rolou? Qual foi a primeira? Nunca passou pela minha cabeça que não fosse ser possível. Mas eu olhei para a Lesliana e disse, não. Se ficarem nas minhas mãos, ou nas mãos da Lesliana, a fada estará bem entregue. A fada estará bem entregue porque tanto eu como a Lesliana vamos representar bem. Que lindo, gente. Olha que coisa linda. É lindo. É lindo. Eu não adianto, porque nem adianta vocês querendo saber quem é que eu gosto mais, porque não tem jeito. Eu já conheci as duas e gostei das duas e não tem como eu dizer, minha torcida para cá e para lá está igual, porque é isso que ela falou mesmo. Acho que está muito bem representada. Uma linda fada, uma linda fada. Eu até disse, puxa, podia ter duas. De novo, lá vou eu com as minhas. Podia ter três príncipes, podia ter duas fadas. Mas o filme ia ser uma longa metragem longa, assim mesmo. Né? Nó, nó. Vamos lá. Então agora é a hora da Lesly. Vamos ver. Lesliana Pereira tem 21 anos e nasceu na província do Zaire, no extremo norte de Angola. Mas foi na cidade de Benguela, que fica no sul do país, que ela morou até os 11 anos. Eu queria que ela fosse médica. Eu sempre disse, ai filha, tens que ser médica, tens que ser médica. E ela, ai mãe, não. Eu gosto de falar, ela gosta de falar. Vou seguir direito. Tenho que seguir direito, que eu gosto de falar. Esta foi a primeira escola que eu estudei, o colégio angolano. Agora vou ver se ela encontra a minha professora, Luzia Cabral, que nós tratamos por Branquinha. Oi. Dificilmente és ao quadro, né? Uma vez ou outra. Ah, dificilmente é ao quadro. Sim, porque tu és tinda alcanhada. Já, só que mudaste bastante, né? A minha mãe até hoje continua a viver em Benguela. E assim, a minha casa continua sempre a ser a minha casa. É a casa da mãe, onde eu tenho as grandes referências da minha infância. Era veidosa, gostava de brincar com bonecas, retalhar trapinhos para fazer roupas de boneca, desenhava vestidinhos de tomar bonecas, desfilava. Aos 11 anos, Leslie, como é chamada por todos, foi morar com o irmão em Lisboa, Portugal. A mãe continuou em Angola. A adolescência e a juventude de Leslie foram em terras portuguesas. Até que em 2007, de férias em Angola, ela decidiu participar do concurso Miss Zaire. Venceu e partiu para um desafio maior. Incentivada pelos amigos, Leslie disputou e conquistou o título de Miss Angola 2008. E ganhei o concurso, que foi uma outra experiência que marcou muito o meu ano de 2008. Foi um momento que até hoje lembro com muito carinho. receber aquela coroa, estar ali naquele palco com as pessoas a vibrarem comigo, foi muito bonito para mim. Sinto bastante orgulho dela, porque afinal de contas ela chegou onde ela queria. Ficamos muito felizes na altura da vitória. Hoje, ela mora em Luanda, capital do país, e apresenta o programa Revista África, que é exibido pela Globo Internacional. É um trabalho em equipa, é um trabalho muito gratificante, porque conheço pessoas de várias idades, de diferentes nacionalidades, e tenho a oportunidade de conhecer culturas, pessoas diferentes. Conviver com o ser humano é o melhor que pode existir. Para começar, a Xuxa sempre foi, durante muito tempo da minha vida, uma referência, assim, quase distante de alcançar, não é? E ter a oportunidade, só a oportunidade de estar num casting em que ela vai estar diretamente empenhada em encontrar uma fada negra, angolana, para o papel, para mim é fantástico poder, de alguma forma, conviver e estar com ela. Oh, meu Deus do céu! E aí ela disse que ela acompanhando o programa lá, ela viu que eu choro todas, né? Já me envolvo, já choro, já vou, e eu estou aqui segurando, pensando em um monte de coisa que não, que tudo aqui é alegria, tudo aqui é festa. A Érica mesmo disse que tanto faz, vai ser muito bem representada, as duas estão aqui querendo que a Angola seja mostrada para o mundo todo através também do nosso filme, que vai para a Angola e vai para outros lugares, se Deus quiser, mostrando a beleza de vocês, que, como eu disse, vai ser mágica. Tanto de uma como outra, é uma beleza mágica, linda, sabe? porque tem a nossa mistura do Brasil e a mistura de vocês, angolanos, e esse olho, essa cor de cabelo, é impressionante, mas vamos ver o que os jurados fizeram com vocês, se trataram bem vocês, os testes que fizeram e como vocês se saíram. Vamos ver os testes. As angolanas Érica e Lesliana do filme Tizuka Yamazaki. O último dia de ensaio foi também o dia da escolha da personagem e as três profissionais encarregadas pela decisão final têm experiência de sobra. Tizuka Yamazaki dirigiu mais de dez filmes e também diversos trabalhos na televisão. Não basta ser uma boa atriz ou um bom ator. Eu acho que tem um componente que é assim, como é que essa pessoa funciona na tela, entendeu? Que é muito importante. Sibeli Santa Cruz é a produtora de elenco e trabalha com Tizuka há mais de 20 anos. O que eu acho importante para o Antônio Teste é ele saber ouvir, porque um teste já é uma coisa que você vai ter, vai ficar nervoso, você vai tremer. E se você chega com tranquilidade, não chega, como a gente fala, engessado já, numa ideia do que é o personagem que você imaginou, mas trazer uma ideia sua e com a possibilidade eu poder ir transformando ao longo do teste. Valéria Braga é a preparadora de elenco e tem no currículo cinco longas metragens. O processo é sempre cheio de surpresas. e a minha função no primeiro momento é provocar o ator. A personagem Fadona será um pouco diferente da fada madrinha tradicional da Cinderela. E foi a Xuxa que teve essa ideia de colocar, vamos colocar uma fada negra. Então eu acho que aí tem a ver também com o carinho dela em relação ao povo angolano e de trazer de Angola uma possibilidade de atriz no nosso filme. Para as três juradas Érica e Leslie tem grande potencial para a carreira de atriz. A Leslie ela ela tem muita facilidade ela elabora muito rapidamente o que se pede a ela. A Érica ela tem uma experiência prévia em teatro tem um repertório corporal maravilhoso sabe ela tem um trabalho de corpo de atriz que é muito interessante. Eu acho que as duas que chegaram aqui são qualitativamente boas mas vai ter uma que vai se sobressair agora nos detalhes. Para as duas atrizes que estão aí entendeu Leslie e Érica entendeu qualquer uma de vocês que ganhou ou perdeu entendeu fica esse recado que não se sintam derrotados ao contrário se sintam vencedoras. As três profissionais escreveram seus votos a diretora recolheu os papéis e colocou no envelope. Bom, Xuxa agora é com você. Senhor se agora é comigo a coisa pega né e Leslie você me falou que você estava lá em Angola e acompanhou disse que o Duan era lindo disse que chorou que o meu mineirinho era lindo e que disse o Bernardo depois quando falaram da busca da fada você disse mas o qual? Daquele filme que o Bernardo não foi assim? Foi eu estava em casa o TV Xuxa passa de segunda a sexta que é o antigo programa antigo coitados eu falei e depois no fim de semana passa o atual e então eu estava em casa eu normalmente acordo cedo então eu fico assim a tomar porque não almoço a ver televisão e estava a passar o teste final que era com a Bruna que elas fizeram uma cena também da novela favorita da novela Negócio da China e eu estava a ver e ia entrar na disputa já a torcer quem é que seria e tinha o Duan que era lindo assim um príncipe tinha o Mineirinho que eu lembro que era Mineirinho eu não lembro do outro nome é o Mineirinho eu chamava-se de Mineirinho que eu apertava ficava apertando todo mundo dizia Xuxa só que é o Mineirinho mas ele é lindo gente ele é lindo fala sério e também o nosso príncipe é o Bernardo e então eu lembro de ver e estar ali a torcer e saber quem é que vai ser eu lembro de estar os produtores e a Xuxa dizer eu lembro-me perfeitamente disso que para eles já era muito bom estar ali aqueles super produtores super diretores a avaliarem o trabalho deles ali ao vivo e quando saiu depois o resultado o Bernardo a coroa a capa ali tudo aí eu fiquei assim super que bonito e aí passada uma semana estava na rua e ligam para mim alô Leslie olha tu vais para o Brasil agora próxima semana tens que ver peraí eu vou para o Brasil fazer o que? o teste Leslie o teste da Xuxa teste da Xuxa? não não sei de nada Leslie tu vais fazer o teste para a fada do filme da Xuxa e qual filme? o filme que participaram agora os príncipes e tu já sabia a história do filme do Bernardo já estava super por dentro e fiquei muito muito feliz muito feliz é daquelas coisas que se vê que tudo é possível a gente está ali a ver e no dia seguinte estou eu aqui no programa da Xuxa e com o Bernardo trazendo Bernardo por favor traga um veloque e a torcida da Erika e a torcida da Leslie por favor fiquem em pé para mandar energia gente mandando energia galera que está aí em casa todos os angolanos recebendo agora também a notícia de quem vai representar Angola quem vai levar a beleza angolana para as telonas né sendo dirigida pela Tizuca fazendo esse filme que muita gente muita gente espero que muita gente possa ver e já está aqui né então vocês duas por favor fiquem aqui deem as mãos cá Bernardo não é vocabulário de vocês não fiquem aí abre vamos ler juntos vamos primeiro abrir aqui para ver o primeiro voto o primeiro voto foi para Leslie o segundo voto foi para Leslie a nossa vencedora é Leste 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 Lindona Fadona Lindona todo mundo vai dizer olha lá Fadona Lindona fala qual é a emoção para a gente diz como é que está o coração obrigada eu não sei nem o que dizer obrigada Xuxa Érica foi muito bom assim eu estava falando que em outubro eu vou estar lá em Angola dia 10 de outubro eu vou estar lá fazendo um show que é o meu show festa e obviamente vocês vão estar lá comigo também eu quero que vocês estejam mas eu vou deixar mais a emoção falar do que palavras esses olhos que brilham muito obrigada muito obrigada vocês duas são lindas talentosas e a gente vai se ver bastante né Leslie fica com Deus fica com Deus fica com Deus fica aqui que dança é essa hein como é que é Kuduro gente esse nome é meio de pra falar que é esquisito né Kuduro você vai dançar o Kuduro vou dançar vou dançar como é que é como é que é vai vai Érica vai Érica uma beijo Bernardo vai lá leva as fadas leva as fadas super beijo a todos os angolanos desde aqui do Brasil pra todos vocês breve breve estarei aí com o meu super show em 10 de outubro aguarde me aguarde com o meu super show